E aí você vai vendo Cristiano Ronaldo Talvez você já se perguntou alguma vez assim como milhares de seres humanos Quanto Cristiano Ronaldo ganha jogando? É uma pergunta qual todos que seguem o Cristiano Ronaldo Também aqueles que não lhe seguem ficam perguntando Quanto Cristiano Ronaldo ganha como jogador no Portugal Olha só, nesse conteúdo eu estarei falando pra vocês Quanto Cristiano Ronaldo ganha como jogador no país do Portugal Pois é, ele, o qual é um jovem ainda mais Ganha muito bem como jogador Olha só, e o Cristiano Ronaldo Ele não é só apenas um simples jogador Mas também ele é investidor em bolsas e valores O qual ele também ajuda a muitas instituições de caridade Mas você está nesse vídeo pra saber quanto ele ganha de fato O quanto de dinheiro o Cristiano Ronaldo ganha jogando futebol Pois é, olha só, o Cristiano Ronaldo dos Santos Alves É um futebolista português da atual extrema esquerda Ponta de lança atualmente joga pelo Arsenal E agora em 2023 O Cristiano Ronaldo está ganhando muito bem Pois é, olha só, o Cristiano Ronaldo ele está ganhando 62 milhões E aí, é bastante dinheiro na verdade Pois é, 62 milhões o Cristiano Ronaldo ganha Não é à toa que esse jovem senhor Ele mesmo tem o seu próprio avião Ou seja, a sua própria aeronave Também, com desse tanto de dinheiro 62 milhões por mês Claro que daria para ganhar E comprar, né E comprar a sua aeronave Veja aí O Cristiano Ronaldo E aí, você sabia que ele ganhava tudo isso? Pois é, com certeza não sabia Mas agora está sabendo aqui no nosso canal E aí, gostou de saber que o Cristiano Ronaldo Hoje em 2023 Ganha 62 milhões de reais Como jogador de futebol Se gostou do conteúdo De saber que ele ganha tudo isso Comente aqui Deixe o seu like E se inscreva no canal